Hey, it's me Ó, tem diversas cores, diversas cores E eu tinha falado pra Marcia limpar a minha pintadeira com cuidado, né gente Aí ela veio ver a pintadeira que ela não tinha visto ainda As vezes que ela veio aqui em casa e tava dormindo Aí eu mostrei a pintadeira pra ela E como tinha alguns brincos novos Eu dei um pra ela de presente E ela ficou muito feliz Porque era aniversário de casamento dela De oito anos hoje Então ela já ganhou um presente Que eu dei um brinco novo pra ela E hoje estamos usando brinco Parece muito com a banda LGBT na gente Porque ele é colorido Eu acho ele coisa mais linda Mas vamos tentar fazer o nosso penteado Vou começar com a chucha rosa pink Ó A gente vai pegar aqui atrás Ai, meu Deus, meu Deus Eu acho que eu vou virar de costas pra tentar fazer ele, gente Pera aí Nossa, se aquilo que ele pegasse Pera, vamos tentar Tá, eu vou virar assim Vou tentar fazer, vai Acho que foi Próxima cor, vamos de rosa pink? Parece uma cor Esse laranja aqui Parece um rosa também Ai caramba Gente, será que foi Não estou enxergando nada? Esse deu pra dar três pontos Ai, meu Deus A última Nossa, agora vai E agora a gente vem abrindo aqui no meio Nossa, ficou horrível Gente Gente Vai ficar assim Pera Descer mais um pouquinho essa parte Essa parte Tá parecendo o bolo da Jasmine, né? Será que foi? Vai Agora mais abre assim Vai ficar meio bagunçadinho Essa parte vai dar uma voltinha Vamos ver como ficou atrás Se deixaram Tudo Ai, a gente vai ficar assim É penteado Quem gostou, bate palma Quem gostou, paciente Gente, olha aqui Olha aqui não Deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que nasceu Algumas bolinhas Eu dei uma pesquisada Falaram que era herpes Eu fiquei super em choque, ó Eu fui na farmácia A mulher disse que é porque Eu tô com a imunidade baixa Então eu fui na farmácia Tive que comprar a vitamina C Pra tomar a vitamina C E comprei uma pomadinha Que você passa Que é aciclovir o nome Eu vou passar um pouco Dessa pomada Pra abrir ela Tem que usar o lado contrário Vamos passar Ai, a gente tem que passar no dedo primeiro, né? Pera Só um pouquinho Ai, ela arde um pouquinho, gente Vou deixar um pouquinho a pomada E a gente vai ter o lado também nascer Porque a nossa imunidade tá baixa Nossa Não sei porquê, gente A vitamina C, ela falou que é uma por dia Mas tem que misturar na água Alguma coisa assim, ó Eu nem sei abrir Esse negócio Tá falando que é só empurrar com a unha Não é nada Oxê Que negócio é esse? Ai, consegui Ai Nossa Ai, consegui Eu vou tirar uma Ela falou que tem que colocar na água Virar uma cópula Essa luz vai ficar subindo Nossa Vou deixar um tempo, ó Ele dissolver Pra gente tomar Tem que dissolver pro completo Nossa Tem uma senhora aqui do prédio Que eu passei esses dias Ai, ela tava com o cabelo todo solto Pranchado, né, gente? Muito lindo O cabelão enorme Ai, eu passei e falei Nossa, como você tá linda Ai, hoje ela foi E atribuiu o elogio, né? Em outro dia Que ai, hoje ela me viu Ela parou assim Ai, ela Você tá muito linda Um rostinho de bebê Gente, eu ganhei meu dia Sério, elogios Elogiem pessoas ao seu redor Isso faz muito bem Eu melhoro meu dia em 100% Depois desse elogio Rostinho de bebê Nossa, eu fiquei Me senti Melhor E bem Passei a pomadinha O nome da pomada É a ciclovir Gente Se caso tenha bolinhas Na sua Bolinhas labial Que sejam herpes É por conta da sua imunidade Então a ciclovir É a pomadinha Que ajuda A remover as bolinhas E a vitamina C É pra aumentar A imunidade Parece Fanta Tá dissolvendo ainda Prontinho Agora dissolveu tudo Pelo menos é gostoso Vou tomar um por dia Dentro dessa caixinha Vem 10 comprimidos Dá pra 10 dias Então logo Minha imunidade Aumenta E eu melhoro Hora do almoço Fiz um estroganofzinho Gente Com batata palha E arroz soltinho Bem branquinho Agora eu vou Almoçar Comprei esse suco aqui De caju Da Maguari Agora chegou Uma hora Muito boa Que eu vou Moçar Graças a Deus O que pensa Que eu sou Se não sou O que pensou Me libera Não insista Vai viver Um novo amor O que pensa Que Se não sou O que Mano Fecharam Dormir Acordei Ele tá ali ainda Mas Nossa Tá me bagunçando Caramba Agora que eu vi Vai ficar assim O que Eu vou buscar O bebezinho Nossa Essa musa Fica subindo Já não basta Show Ele é mega curto Cara O que Pensa Aqui Foi no finalzinho Agora da BBB Do Big Brother Brasil Comendo pipoquinha Gente Com sazão Eu amo pipoca Com sazão Sério E pra mim Minha torcida Bruna Grifão Gente Eu quero que ela ganhe Não sei vocês Pra cá Vocês estão torcendo Qualquer uma das três Se ganhar tá bom Mas a minha torcida É pra Bruna Grifão E muita felicidade Por chegar até aqui E um pouco ansioso também Porque a gente vai ver Que a gente vai ficar Com a sabedoria fora A gente não vai ficar Com a sabedoria A gente vai ficar Com a sabedoria A gente vai ficar Aline Amanda ou Bruna Corralado Gshow.com Parra BBB Ou não é A do Gshow Falando delas Os nossos finalistas Antes de entrarem Travarerem nesse jogo Elas criaram Muitas expectativas Muitas questões Passando E aí